Salve galera, Douglas Paletinara com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal A gente se acorda com notícia boa, beleza? Galera, saiu novas imagens aqui lá da página do Facebook Eu vou mostrar pra vocês, tá? E eu não entrei ontem depois das nove, eu acho, cara Deixa eu pegar aqui o mantimentos, aguinha, condicionador Deixa eu ver o evento, a delegacia de polícia, que vem de 28, tá? Deixa eu abrir aqui a página do Facebook, galera, pra mostrar as novidades pra vocês E já aproveita e já deixa o likezão aí, tá? Pra fortalecer E se é novo no canal aí, já se inscreva pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Que eu tô postando, eles tão trazendo isso aqui e eu tô postando pra vocês, tá? Então vamos aqui, ó, eles colocaram esta imagem, tem nova imagem aqui, né galera? Porém, vamos traduzir isso aqui primeiro pra gente ficar por dentro aí das informações Pra lembrar que hoje é quarta-feira, hoje tem a atualização do passe Falta mais algumas coisas pra sair desta imagem Então, provavelmente não tiveria, ó, sobreviventes A cifra permanece sem solução Aqui estão mais algumas pistas para os mais curiosos, né? Sexto aniversário do Last Day O alfabeto Para frente e para trás Você cedeu o limite de tentativas de senha Nenhuma das frases inseridas funcionou Mas este não é o principal problema As tentativas falhadas de abrir o cofre Desencadearam um protocolo de autodestruição Aparentemente havia algo realmente importante dentro, né? O bunker são apenas salas fortificadas É um sistema inteligente Percebeu que havia invasores lá dentro, hein? O alto-falante começou a contar friamente 59, 58 Resta muito pouco tempo para parar o sistema de segurança rebelde Palma das mãos suadas e leves tremor não ajudam em nada Apenas adivinha o momento certo A tarefa não é fácil, mas dá pra fazer Tire um screenshot, né? O print é onde todas as luzes estão acesas e poste nos comentários Isso desativará o protocolo de autodestruição Não há outra opção Nós acreditamos em você, né? Então eu cliquei aqui É um GIF aqui que ele fica se mexendo ali no... Esse Bregnet A gente tem que ficar pausando, tá? Até chegar Eu consegui colocar aqui no... Em todos Aí agora... Beleza? Aí vê se você consegue aí Coloca nos prints, ó Consegui aqui, tá? Olha lá, ó Print O único que o meu print é que ele não vai todo, né? Mas deixa eu ver aqui Ele vai mostrar a tela toda Deixa eu colocar aqui Beleza? Então aí, ó Vamos publicar a print aqui, né? Deixa eu ver se eu liguei todas as luzes Nem sei se eu liguei todas as luzes Acho que todas as coisas que eu estou vendo Tá aqui, né? Beleza? E aqui a outra imagem, né? Galera, deixa eu ver... Vamos clicar aqui Essa imagem eu já salvei ela Deixa eu ver se ela tá aqui, tá? É... Aqui Cadê? 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 Aqui Beleza? Então aí É... Surpreendi O que eu falei que essa aqui seria, né? Ó A... A sala Ali principal Bem pequenininha Aqui tem um painel daqueles Que a gente vê no bunker ali Então aqui vai ter outra sala Tá vendo? A entrada aqui, galera Aqui terá outra salinha Ó, vamos colocar aqui de cima Aqui outra sala, né? Ó Beleza? Pra gente poder tá entrando E aqui ainda tem outros locais aqui Que a gente não tem a informação Né, galera? Isso aqui é um joguinho, né, mano? Isso aqui é um joguinho aí Que eles estão trazendo aí Para o Facebook É... Pra poder tá movimentando a página aí Gerando engajamento e tudo mais Né, galera? Porém Pode ser que sim Eles Com esse joguinho aqui Esse negócio Eles podem tá trazendo alguma coisa Nova aí Para o jogo também, né? Essas imagens aqui Não vão surgir assim Do nada, né? Ou Eles criaram somente Pra poder tá fazendo Esse joguinho aqui Com a galera do Facebook O que tá, galera? A atualização sai hoje Eles já avisaram Nesta própria publicação Que terá presentes aí, né? Então o porta-tralhas aí A gente já tá esperando Que ele volte, né, galera? É... Hoje, quarta-feira Não sei Acredito que só venha Só a atualização do passe mesmo Nem a atualização Vai vir só O mesmo passe Igual do 36 Que parece o 37 Idêntico ao 38 Que foi agora o 39, né? Então é o 40 Ele vai vir assim Do mesmo jeito Só que agora Você vai ter que comprar Ele de novo, né? Na minha humilde opinião Será isso Tomara que me surpreenda E que neste evento aí Nessa atualização Venha A feirinha lá de novo, né? Que se convenhamos Já até foi esquecida, né, galera? Beleza? Então eu tô fazendo O farm infinito aqui, galera Do assentamento Isso mesmo Se você não sabe Como que faz O farm infinito aqui Do assentamento Link para os grupos Aí na descrição Beleza? Pré-acesso Grupo do Telegram É... Discord Tá? É... 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 É Telegram, Facebook, Discord E são esses os grupos, né, galera? Beleza? Tá lá na parte de avisos Lá no Discord, tá? Você vai ter acesso lá E é... É um bug que ele tá funcionando Já há meses, né, galera? Graças a esta Nosta forma secreta De trazer as coisas, né, mano? Tamo junto, então Obrigadão pela sua presença E audiência aí Considere deixar o seu likezão Não vá embora com ele, não, tá, galera? Deixa ele aí E assim que vier novas novidades Eu trago para vocês Eu já tô com Quatro vídeos prontos, tá, galera? Eu acordei hoje cedão Tô editando eles aqui Aí eu recebi uma nova informação Aí da Kefir, né? Então esses vídeos aí Eles são muito bons, tá? Como que faz para ganhar A peça lá do assentamento Beleza? Tem alguns bugs secretos aí Para eu trazer aí Público Pelo menos o vídeo No YouTube Informando vocês, tá? Então Fique sempre ligado aí Nos grupos aí, galera Porque a maioria dos bugs Eu solto Nos grupos E fica nos grupos, tá? Demora semanas Para eu poder estar trazendo Aqui no No canal A informação que existe Tal bug, tá? Por exemplo Tem um vídeo aí Que eu gravei já faz Uma semana Que tá rolando Acho que mais de uma semana Tá rolando aí Nos grupos aí, tá? E Que é do Farm Infinito E eu ainda não postei O vídeo aqui no canal Beleza? Então tamo junto aí Brigadão Grande abraço E fui!